Agora que já percebemos o que são algarismos significativos, vamos pensar numa situação prática em que os algarismos significativos podem ser, de facto, relevantes. Vamos supor que temos um tapete e que estamos a utilizar uma fita métrica para medir este tapete até o centímetro mais próximo. Então, meço o tapete e obtenho 1,69 metros. Este 9 significa que medimos até o centímetro mais próximo. Isto são 9 centésimas de 1 metro, ou seja, 9 centímetros. Digamos que também consegui medir a largura deste tapete e que esta medida é 2,09 metros. Utilizámos a mesma fita métrica. Vocês podem perguntar-me, Rogério, qual é a área do teu tapete? Então, para calcularmos a área, multiplicamos o comprimento do tapete pela largura. Portanto, 1,69 metros vezes 2,09 metros. Poderíamos fazer esta operação à mão, mas vou utilizar a calculadora para que as coisas sejam feitas um pouco mais rapidamente. Então, temos 1,69 vezes 2,09. O resultado é 3,5321. Vou escrever o resultado noutra cor. 3,5321. E como multiplicamos metros por metros, obtemos um resultado em metros quadrados. Poderia dizer-vos, muito orgulhosamente, que a área é 3,5321 metros quadrados. Mas o problema é que, quando vos digo este número, ele tem todos estes algarismos depois da vírgula. E, aparentemente, todos eles são algarismos significativos. Isto sugere que eu medi a área de forma muito mais precisa. Mas, na realidade, sabemos que a minha precisão nas medidas dos comprimentos foi só até ao centímetro mais próximo. A forma correta de fazer esta operação, para que o resultado não pareça mais preciso do que realmente é, já que este cálculo resultou das minhas medidas, é assegurar-me de que não tem mais algarismos significativos do que qualquer dos números que multipliquei. Temos 3 algarismos significativos aqui. E aqui temos 3 algarismos significativos. Em geral, ao multiplicarmos ou dividirmos, os algarismos significativos no produto, o número de algarismos significativos no nosso produto, não pode ser maior do que o número de algarismos significativos nos números utilizados nas operações. Então, se ambos os números têm 3 algarismos significativos, então só posso ter 3 algarismos significativos no meu produto. Se um destes tivesse 3 algarismos significativos e o outro tivesse 2, eu poderia ter apenas 2 algarismos significativos no meu produto. De modo a que fique tudo correto, terei de arredondar este número para que tenha 3 algarismos significativos. Tenho de arredondá-lo à centésima mais próxima. Então, este 2 será arredondado para baixo e obtemos 3,53 metros quadrados. Assim fica tudo certo em termos de algarismos significativos. Vamos resolver outra situação com uma divisão. Imaginem que estou a colocar azulejos na minha casa de banho. O diagrama vai ter um aspecto bastante parecido com o anterior. A largura da minha casa de banho é 2,1 metros. Esta é a precisão com que consigo medi-la, até à décima de metro mais próxima. Digamos que o comprimento do chão é 3,0 de sete metros. Digamos que tenha azulejos. E cada azulejo tem uma área, portanto, a medida que a outra pessoa fez por mim, de 0,27 metros quadrados. Aquilo que quero fazer é descobrir quantos azulejos cabem no chão desta casa de banho. Então, o que devo fazer é encontrar a área do chão da casa de banho e, em seguida, dividi-la pela área dos azulejos. A área da casa de banho, ou a área do chão, será igual a 2,1 metros vezes 3,07 metros. O resultado é... Vamos calcular... 6,447 metros quadrados. Isto é igual a... Vamos deslocar-nos um bocadinho para a direita. É igual a 6,447 metros quadrados. Ainda não terminámos os nossos cálculos, mas podemos ter a tentação de dizer tenho aqui três algarismos significativos e dois aqui. Poderíamos sentir-nos tentados a dizer que a área não deveria ter mais do que dois algarismos significativos. Se aquilo que quiséssemos saber fosse a área do chão, isto até poderia não ser uma má tentação. Não estaria incorreto. No entanto, ainda não terminámos os nossos cálculos. Queremos descobrir quantos azulejos cabem nesta área. A regra, porque não queremos perder a informação, a regra geral é não arredondar os algarismos significativos até terminarmos o cálculo. Especialmente se estivermos a fazer muitas multiplicações e divisões. Se não, caso arredondássemos agora, teríamos mais erros no cálculo do que aquilo que desejávamos. O que fazemos aqui é manter o número completo. Agora fazemos a divisão. Os azulejos que cabem na casa de banho correspondem à área da casa de banho, portanto, 6,447 metros quadrados, a dividir pela área do azulejo, ou seja, 0,27 metros quadrados. Uma vez mais, vou buscar a calculadora. Temos, então, 6,447 a dividir por 0,27. Obtemos esta loucura com imensos dígitos. Mas como será a nossa resposta final? Então, neste caso, temos de preocupar-nos com os algarismos significativos. Vejamos quantos azulejos cabem na nossa casa de banho. Obtivemos um valor que continua, portanto, vou utilizar outra cor. Temos 23,877778. E, na verdade, o valor continua. Esta é a resposta final. Queremos saber o número de azulejos que cabem no chão desta casa de banho. E temos de ter atenção ao número de algarismos significativos. A maneira de pensarmos no assunto é Temos aqui três algarismos significativos. Dois aqui e aqui temos dois. E, como fizemos várias multiplicações e divisões, temos de ter o mínimo de algarismos significativos tendo em conta os valores utilizados para o cálculo. Será esse o número de algarismos significativos que podemos utilizar na nossa resposta final? Como tal, a nossa resposta final deve ter dois algarismos significativos. Vamos ter de arredondar o número até à unidade mais próxima. O dígito mais próximo de 3,8 é 4. Portanto, arredondamos e obtemos 24. 24 azulejos. É óbvio que não serão exatamente 24 azulejos, mas, baseando-nos na precisão das medidas que efetuámos, podemos dizer que são 24 azulejos. Aquilo que acabei de mostrar-vos é que, ao multiplicarmos e dividirmos medidas com um certo número de algarismos significativos, o princípio geral é Qualquer que seja o mínimo de algarismos significativos em qualquer dos números calculados, será esse o valor de algarismos significativos a utilizar no vosso produto ou resposta. Quando fazem adições ou subtrações, é um bocadinho diferente e falaremos disso no próximo vídeo.